Este é o Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ativar a função para acender a tela com notificações. Você vem aqui nessa opção, você arrasta de cima para baixo, aí você vem nessa opção de configurações e aqui você seleciona a opção acender com notificações. Pode ver que está ativado, o dia todo ligado ou se você quiser você pode programar, aí você escolhe o horário de início e o horário final ou se você quiser você pode desativar. Você seleciona essa opção ou essa opção programado aqui e você vai ativar essa opção para acender a tela com notificações nesse Smartwatch. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, veja mais dicas deste Smartwatch aqui em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e não esqueça de deixar seu like que é muito importante. Caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.